Henrique Cruz, responsável pelo Secretariado de Formação do Laicato da Arquidiocese de Montes Claros. E hoje nós damos início ao segundo dia do nosso ciclo de palestras, preparando-nos para vivermos melhor este tempo, este mês da Palavra, este mês da Bíblia. Hoje, com alegria, nós acolhemos aqui o Frei Isidoro Mazzarolo, que irá falar sobre uma visão geral da Carta aos Gálatas, que é o tema proposto, o livro proposto pela Conferência dos Bispos. E para fazer a abertura desta noite, nós passamos a palavra ao nosso ser bispo, Dom João Justino. Boa noite, Padre Pedro Henrique. Boa noite, Frei Isidoro. Com muita alegria que damos início, então, a mais uma live, que marca o projeto de evangelização a partir da Palavra de Deus, com fortalecimento dos círculos bíblicos em nossa Arquidiocese de Montes Claros. Saudamos a todos os irmãos e irmãs que já estão sintonizados conosco, os que estão entrando. Estamos muito felizes de ter acolhido uma recepção tão positiva. Ontem tivemos um número aproximado de 180 pessoas que participaram ao longo da exposição da professora Mariana Venâncio. Hoje, certamente, não será menor o número, porque há grande expectativa em ouvir Frei Isidoro, que vai trabalhar o tema da Carta de São Paulo aos Gálatas, que é o tema do mês da Bíblia deste ano. Aproveito para dizer a todos os que estão nos acompanhando que nossa Arquidiocese de Montes Claros deu um passo bonito e importante com a criação dos vicariatos e o secretariado para a formação do laicato. Esse secretariado está confiado à coordenação do Padre Pedro Henrique Cruz, que já tem manifestado nos seus cuidados, no envolvimento de outras pessoas, em diversos projetos, que vamos adiante trilhar um caminho muito bonito de formação e com esta ênfase, sobretudo, na Palavra de Deus, a formação bíblica, em sintonia com o que a Igreja do Brasil tem pedido de trabalharmos bem a animação bíblica da pastoral. Assim, quero agradecer ao Padre Pedro Henrique, que tem se esforçado, além das outras funções que tem em nossa Arquidiocese, para oferecer esse serviço. E acolher o Frei Isidoro, dando as boas-vindas. De modo virtual, ele nos alcança aqui, nessa cidade, nas cidades que formam a Arquidiocese de Montes Claros. Nossa Arquidiocese, Frei Isidoro, é composta de 40 municípios do norte de Minas. Territorialmente, são 45 mil quilômetros quadrados, maior que o estado do Rio de Janeiro. E temos uma população de uns 950 mil habitantes, distribuídos nessas 40 cidades, sendo Montes Claros um polo aqui na região do norte de Minas. E são 68 paróquias, aproximadamente 1.150 comunidades urbanas e rurais. Temos muitos leigos e leigas, muitos ministros, os catequistas são milhares, porque em cada uma dessas 1.150 comunidades, temos sempre um grupo de catequistas. Então, é uma experiência muito bonita, a da nossa igreja. O senhor disse que já esteve por aqui. Nós esperamos um dia recebê-lo novamente, de modo presencial, não virtual, para estar conosco aqui, nos ajudando nessa missão. Eu agradeço e peço ao Santo Espírito que abra os nossos corações para acolher a palavra de Deus, que nos será transmitida pelo Frei Isidoro. Todos nós nos coloquemos como Maria, na sua disposição de deixar que se faça em nós a palavra de Deus. Que assim seja. Amém? Passo a palavra ao padre Pedro Henrique. Obrigado. Então, agradecemos, Dom João. Vamos, antes de passar a palavra, ao Frei Isidoro, que nos honra tanto com a sua presença. Eu dizia a ele, agora há pouco, da nossa alegria de acolhê-lo aqui. Ele que é um Frei Capuchinho e que se dedica tanto à produção e ao aprofundamento dos estudos bíblicos. Antes disso, eu vou apresentar o vasto currículo do Frei Isidoro. Vamos apresentar. Não é pequeno, não. É bem grande, porque a sua trajetória, a sua pesquisa é muito grande. Conheci o Frei Isidoro enquanto seminarista e crescemos muito com a leitura dos seus textos, dos seus livros, que são tão correntes aqui entre nós, como referência básica. Então, o Frei Isidoro possui bacharelado em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É mestre em exegésio no Antigo Testamento, pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma. É doutor em textos seletos dos Evangelhos Sinóticos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É pós-doutor pela Escola Bíblica de Arqueologia Francesa, Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém. Foi professor da Faculdade Salesiana de Macaé, professor do Instituto Filosófico e Teológico Paulo VI, em Nova Iguaçu, professor adjunto da Universidade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, professor da Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana, professor do Instituto de Formação de Agências de Pastoral de Nova Friburgo, foi também professorista no Instituto Teológico Franciscano, em Petrópolis, professor da Escola Redentores Mater, em Macaé, professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica do Rio, coordenador do curso de Teologia à Distância, da PUC-Rio, professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde leciona na área de Teologia, com ênfase em exegese bíblica, atuando principalmente nos seguintes temas, anúncio, pregação, boa nova, conversão, Bíblia e multimídia, formação cristã, educação religiosa, introdução à Bíblia, evangelhos sinóticos, exegese dos textos joaninos, apocalipse, exegese do Corpus Paulino, Kunran, arqueologia e geografia da Palestina e Oriente Médio, a história de Israel, a história da Grécia, a teologia de Paulo, a relação do judaísmo e helenismo, o helenismo e o cristianismo, a pesquisa sobre Jesus, pesquisa também sobre o Jesus histórico, os essênios, os textos apócrifos, gnósticos, membro do conselho editorial da revista eletrônica Contemplação, da Fajopa, da atualidade teológica, parecerista científico da revista Piches e Praxis, da revista Caminhos, da revista Palavra e Razão, da Universidade Católica de Talca, Chile, e da revista Horizonte da PUC Minas. é membro do Paternon Literário de Porto Alegre, desde julho de 2017, é parecerista também da revista Franciscano, da Universidade São Boaventura de Bogotá, é autor de 45 livros, na área de exegese bíblica, entre Antigo e Novo Testamento. Então, aí está um pouco resumido, essa longa trajetória de pesquisa e essa grande contribuição que o Freisidor tem trazido, não somente a igreja gaúcha, de onde ele é, mas a igreja do Brasil. Então, nós acolhemos a cada um de vocês que estão participando conosco, os internautas, e deixamos em aberto o chat para que você possa fazer alguma pergunta que queira, que seja pertinente ao tema, para que a gente possa depois, ao final da exposição, apresentá-las ao Freisidor. Então, com a palavra, Freis, seja muito bem-vindo, mais uma vez é uma alegria tê-lo entre nós. Muito obrigado, Padre Pedro, primeiro lugar pelo convite, e quero agradecer com muito carinho a Dom João Justino. Eu conheci ainda quando o Dom Clóvis era arcebispo de Juiz de Fora, e fui fazer uma visita lá para um curso que demos lá na Escola dos Jesuítas de Belo Horizonte. E, digamos, então, nesse ponto, eu queria agradecer muito esse convite, mas também queria dizer a todos os que nos acompanham que tenham saudades daquele curso, daquele curso de distância que foi dado lá pela PUC do Rio quando era coordenador em Montes Claros, daquela região. Então, é uma alegria muito, muito grande partilhar, participar e também comungar um pouco daquilo que é, digamos assim, o tema do mês bíblico deste mês de setembro, deste ano, mas, ao mesmo tempo, como fez a abertura Dom João Justino, colocar a palavra, a Bíblia, um pouquinho mais no centro. Eu falava com o padre Pedro Andes, por exemplo, quando eu estava no Rio, os encontros presenciais da Baixada Fluminense, às vezes, reuniam cerca de mil pessoas em ginásio de esportes, em, digamos assim, em grandes salões. Então, era bonito porque a palavra se torna centro da partilha. Então, nesse ponto, acho que devolver, como diz o Hortensius Pinetto, um autor italiano, ele, quando comenta o Evangelho de Lucas, ele diz que Lucas devolve o Evangelho ao povo, coloca o Evangelho ao povo. Ou seja, a gente escuta a palavra e depois, digamos assim, decide, escolhe, opta, mas é preciso, como diz Paulo, muito claramente, e também na Carta aos Romanos, no capítulo 10, é preciso que haja alguém que instrua, porque como vão ensinar se não foram instruídos? Então, é uma alegria muito grande partilhar alguns conhecimentos, digamos assim, nessa noite, e agradecer muito, ao Dom Justino, que sempre admirei pelo seu trabalho, pela sua posição, digamos assim, e também, Dom Justino, pelas referências que eu tinha do senhor por Dom Clóvis, quando ele era bispo lá, e ele, assim, ele até disse, assim, não, ele é muito importante para mim, e, digamos assim, ele até queria que o senhor ficasse mais tempo em juiz de fora, mas aí depois a santa se anunciou como bispo, então, boa missão agora em Montes Claros, nessa terra bonita. Então, eu vou tentar partilhar os slides aqui, compartilhar um arquivo, vamos ver se vai funcionar o meu arquivo. Não, não é isso aqui, não. Vou compartilhar de novo. Aí eu vou pedir auxílio ao Diego, porque esse sistema não é bem. Vou compartilhar a tela, é isso? Compartilhar a tela, vamos ver. Onde está o meu arquivo aqui? Também não. Não, não é isso. Onde está o seu compartilhamento? Não é só o vídeo. Estava aberto aqui. Só uma pergunta, os senhores estão vendo essa tela aqui? não? Vamos ver aqui. O Diego está na linha, alguém está me ouvindo? Diego, isso, Diego. Como é que eu vou fazer aqui? Eu estou compartilhando, mas eu tenho o slide aberto aqui, não consigo compartilhar. O senhor consegue me escutar? Sim, agora estou ouvindo. Certo. Tem uma opção embaixo das câmaras aí em compartilhar. Primeiro o senhor vai clicar nela, depois a gente vai preocupar com os slides do... Não, mas é assim, tem que compartilhar arquivo de vídeo ou compartilhar a tela? Isso, compartilhar a tela. Tá. Agora... Compartilhamento de monitores, não. Isso. De monitores? Isso. Tá. Ok, está assim? Tem que aparecer para mim aqui, para eu poder liberar para o senhor, ainda não apareceu. Ah, lá, 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 cancela aqui. Não, se eu for compartilhar aqui... O senhor está fazendo no stream, né? É. Isso. Aí, compartilhar a tela, não é isso? Isso. Apareceu? Ainda não. Tenta fechar a câmera do senhor e compartilha só a tela dos slides. Vamos ver. Tá, fechei a câmera. Ótimo. Ah, pode ser que seja. Vamos ver. Aparece? Ainda não. Janela, tela cheia. É que eu não consigo... Eu tenho embaixo aqui compartilhar ou cancelar. Eu não consigo ver. Tem tela cheia, tem janela. Aí, só pode escolher. Se tiver aberto já o documento... Ah, tá. Vou botar a janela, então. Vamos ver. Isso. Vamos ver. Acho que vai ser isso aí, exatamente. Ficou? Isso. Agora sim. Aí, só pode ligar a câmera agora, Frei. Deixa eu ver onde que está a câmera agora. Não, vou ser assim. Tempo nenhum. Tá. Depois, no final, eu só vou ampliar um pouquinho aqui a tela. Você pode apertar F5, se o senhor quiser. Aí ele vai ficar na tela toda, tá? Até com a F5. F5. Isso. Tá. Lá em cima, na apresentação de slides, você pode clicar lá também. Apresentação, do lado de revisão. Isso. Aí. Não, passou. Apresentação. Isso. Aqui. É isso, né? Isso. Ótimo. Ok. Ainda não está aparecendo, Frei. Não está aparecendo? Não. Clica na apresentação dos slides aí. Não, agora vou ter que voltar, então. Está aparecendo para o senhor a tela? Para mim estava aparecendo. É. Apresentação de slides personalizada. Deixa eu ver. Aqui. Tá. Vamos ver. Não, não. Coloca lá. Coloca lá do começo. Isso. Só apertou F5 e não deu certo? F5. F5. Deixa eu só voltar, então. Vamos ver. F5. Em cima da página inicial, onde está escrito, página inicial, lá em cima, arquivo, tem um desenho de um monitor com play, isso em cima. Em cima de página inicial. Tá. Tem página inicial. Isso, em cima. Isso. Clica aí. Funcionou? Não, ainda não. Também não? Não. Então, vamos ver o seguinte. Você viu que apareceu o F5? Lá, quando o senhor passou a seta. Vamos ver. Sim. Isso. Iniciar a apresentação. Vamos ver. Seria isso. Sete. Mas não aparece. Não, não está aparecendo. Deixa eu ver só uma coisa. Como é que eu posso fazer isso aqui? Porque eu já fiz no stream, mas não deu esse probleminha assim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu colocar esse na página inicial do slide atual. Também não. O senhor está com o arquivo, outro arquivo aberto do PowerPoint? Não, só esse, né? Sim, sim, está aberto. Não, só esse aqui. Certo. Esse. Deixa eu ver. Configurar a apresentação. A apresentação de slides personalizada. Não, não é isso, não. Do começo. Não, não. Cancela. Para você não aparece nada lá. Não, não. Tentem exibir, Efraim, por favor. Lá do lado da apresentação de slides, tem revisão, exibir. Exibir. Normal. Não, não, está certo aí. É lá mesmo, na apresentação dos slides. Aí está certo já. Teria que... O senhor teria que clicar lá na apresentação e já teria que ir, já. Pois, eis a questão. Configurar na apresentação dos slides. Mas tem, assim, do começo, do slide atual, apresentação online. Tenta fechar o arquivo e abrir novamente, por favor, Alfredo. Tá, vamos ver o seguinte. Então, eu vou buscar o arquivo novamente aqui no... Isso, a tela para nós está preta porque o senhor está procurando o arquivo. Isso. Agora aperta F5, por favor. A opção que o senhor escolheu lá para poder dar janela, o senhor está conectado, tem outra opção para poder mostrar? Lá na hora que o senhor colocou em compartilhar? Compartilhar a janela? Vamos só voltar aqui. Deixa eu ver. Vou fechar o arquivo todo e vou entrar. Então, estamos aqui. Agora fechou a janela, não é isso? Isso. Pode abrir a câmera do senhor, não tem problema, não. Isso. Pronto. Nós já estamos lhe vendo. Agora clica lá em compartilhar. Compartilhar a tela. Isso. Janela. Aí o senhor pode abrir o documento já, o PowerPoint aí no computador do senhor. Deixa eu ver, buscá-lo. Abriu? Não. Aí o senhor tem que compartilhar agora. Vale compartilhar. Janela. Aí vai ter a opção lá do PowerPoint aberto. O senhor vai ter o navegador, vai ter outras coisas e vai ter a opção do PowerPoint. Mas agora eu não estou enxergando. Tá, deixa eu ver uma coisa agora aqui. Agora vem compartilhar. Isso. O senhor quer me enviar o arquivo para eu poder compartilhar aqui para o senhor? Tem essa opção também. Como é que eu faço? Eu vou te mandar o meu telefone lá no chat, aí o senhor pode me mandar, tá bom? Não, eu acho que eu vou fazer. Então, eu vou fazer a conferência sem a tela. Deixar a minha imagem ali. Ficaria... Bom, como é que eu vou fazer o... Não, eu teria que ser um e-mail mais rápido, não? Certo, eu vou te mandar, então. Já te mandei, tá lá no chat. É Diego, tá certo. Agora, então, eu vou fechar aqui. Caramba. Enquanto, se eu conseguir anexar para me enviar, só me fala. Tá, só. Eu vou, então, agora escrever. Control V. Ok. Agora, então, só vou buscar o arquivo. Tem um problema aqui. Eu prefiro enviar pelo telefone, Fri. Não, tô já... Eu prefiro enviar pelo... Por e-mail, né? Tá. Por e-mail, é mais fácil. Tá bom. Então. Já vai ir. Vê se foi. Tá aguardando. Chegou? Ainda não. Agora sim. Só um minutinho. É engraçado porque... Eu já abri aqui. Agora eu vou só compartilhar para o senhor, tá? Tá. Pronto. Ok. O povo tá vendo esse... O slide. Oi, Diego. Tá me ouvindo? Agora já está aparecendo já, viu, Fri? Todos já estão acompanhando. Tá ótimo. Então, tá. Então, boa noite a todos. Desculpem esse transtorno de questão técnica, digamos assim, mas, então, obrigado ao Padre Pedro. Obrigado ao Dom Justino pela sua presença. E também obrigado ao Diego pela assistência técnica aqui. E queremos agradecer, quero agradecer com muito carinho com todos os que estão, digamos assim, nos acompanhando. Então, a carta aos Gálatas e a carta, nós poderíamos dizer assim, da objetividade de Paulo no Evangelho. O primeiro princípio da carta aos Gálatas, e do qual Paulo parte, é que a carta aos Gálatas não, digamos, perdão, que o Evangelho não é alguma coisa de invenção dele, da invenção da pessoa humana, etc. Paulo diz assim, ó. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem através dos homens, mas através de Jesus Cristo e de Deus Pai. Então, é interessante porque Paulo, depois nós vamos ver no segundo slide, Paulo passa pela Galáxia na segunda viagem. Ele passa duas vezes pela Galáxia e havia duas Galáxias, uma do norte e outra do sul. Na primeira viagem, quando Paulo passa pela Galáxia do norte, provavelmente, segundo os autores, ele foi muito, muito bem acolhido. E ele foi bem acolhido por causa de uma enfermidade. Isso ele diz na própria carta, no capítulo 4, versículo 16, do qual, ou seja, dessa acolhida e da rejeição da qual ele se queixa depois. Então, podemos passar para o segundo slide, digo, no mapa da Galáxia, para a gente ver, digamos assim, onde estaria a Galáxia atual. A Galáxia atual, digamos assim, ela seria na Turquia. E a Turquia... Isso, ótimo. Então, observamos que na metade daqui da Capadócia, ao norte, a região da Galáxia. Se nós temos no ouvido a história geral, nós sabemos que havia um povo que se chamava os gauleses, no tempo do Império Romano ainda, e os gauleses eram do norte da Europa, na região, por exemplo, dali do norte da França, da Holanda, aqueles povos lá. E eles descerem ao longo da Europa, eles entraram na Espanha, de tal forma que nós temos a Galícia na Espanha, segundo os historiadores, ainda é o mesmo período, o mesmo povo, aliás, o resquício, mas eles se estabeleceram exatamente no meio aqui da Ásia Menor. E, observem aqui, a Galáxia, ela, digamos, ela se estenderia mais do norte ao sul, mas abrangiria praticamente tudo aquilo que nós conhecemos como Ásia Menor. Eles eram povos muito belicosos, guerreiros, digamos assim, não obstante isso, dentro da Galáxia havia muitos judeus. e a capital da Galáxia, a cidade mais importante, era exatamente no meio, onde hoje é a capital da Turquia, Ansira. Paulo passa, então, na segunda viagem, junto com Silas, provavelmente também com Timóteo e Lucas, ele passa pela Galáxia e ele adoece. Ele tem uma enfermidade, como dissemos antes, que provavelmente atinge os olhos dele. Por quê? Porque no capítulo 4, versículo 16, quando ele vai concluindo a lamentação dele com os Gálatas, ele vai dizer que os Gálatas teriam arrancado os olhos deles para dar a ele, digamos assim, como socorro. Então, ele recebeu uma acolhida muito afetuosa, etc. Depois, Paulo passa, digamos assim, pela Abitínia, ele faz aquela viagem longa até Atenas e Corinto, e mais tarde, quando ele faz a terceira viagem e ele está em Éfeso, ele recebe, então, essas notícias lamentáveis da comunidade da Galáxia. Então, Diego, podemos passar para o terceiro slide, digamos assim, quando nós podemos ver essa dimensão do problema. Então, Paulo foi bem acolhido na primeira viagem, isso, que era a segunda viagem dele, ele vai até Acaia, ele vai até Éfeso, e estando em Éfeso, ele recebe a notícia, no quê? Da reviravolta. Qual é o problema da Igreja da Galáxia? Então, no capítulo 1, versículos 6 a 10, ele vai dizer o seguinte, de fato, e me espanto, me espanto, por quê? Porque tão depressa passaste daquele que vos chamou pela graça ao outro evangelho. Observamos isso. Paulo passa daquele que tinha chamado os gálatas para o evangelho e eles passam para um outro evangelho. O que é esse outro evangelho? O outro evangelho, de fato, é a traição do primeiro. Porque quem vai fazer oposição a Paulo, nesse contexto, serão, de fato, os judeus da Galáxia. E por que os judeus da Galáxia fazem essa oposição? Da mesma forma como vão gerar um conflito também depois da Antioquia. Era o problema do conservadorismo. Saudade da cebola do Egito. Quando nós lemos o Êxodo, lemos que o povo reclama das saudades da cebola do Egito. Em outras palavras, o povo não tem a capacidade de assumir as coisas novas. Nesse contexto, é muito importante fazer uma interpretação atual da carta aos gálatas e da reação que os gálatas fazem ao evangelho de Paulo. No primeiro momento, eles escutam, acolhem, etc. Depois, em seguida, vem o pessoal, não. Mas isso aqui é muito novo, isso aqui não bate, isso aqui não... Digamos assim. Então, é melhor voltar atrás. Antigamente, você fazia assim. No passado, fazia assim. A minha avó fazia assim. Tá certo? Então, a reviravolta que os, digamos assim, que os gálatas fazem é em função, de fato, de um conservadorismo. E nós observamos no começo da carta, Paulo diz assim, não existem dois evangelhos. Por que não existem? Porque não existem dois cristos. Então, se existe um só Cristo, há um só evangelho. E Paulo não negocia, Paulo não abre mão dessa questão do único evangelho. E esse único evangelho é, de fato, aquele que Jesus Cristo fez quando ele realiza o seu sacrifício de libertação na própria carta. Aqui eu coloquei, nesse slide que está ali, digamos assim, a enfermidade que foi o motivo da acolhida, tá certo? E que depois vai ser, na segunda carta aos corintios, a provável questão do aguilhão, do sofrimento, que deixa Paulo com dores e humilhações provavelmente pro resto da vida. Isso. Podemos passar pela slide seguinte. Então, qual é o problema de Paulo com os gálatas? Exatamente esse. Se existe um só Cristo, não existem dois evangelhos. E observem que nessa abertura da carta aos gálatas, Paulo vai dizer, se vier um anjo, se vier uma revelação, se alguém vier em meu nome e disser alguma coisa diferente daquilo que eu já vos anunciei, seja ele anátema. A palavra anátema é maldito, proscrito, execrado. Por quê? Porque é mentira. Nós observamos hoje num contexto de, não só de política, de ética, de justiça, mas nós observamos hoje mesmo em termos de igreja quanta gente faz oposição ao próprio Cristo, ao próprio evangelho. Anunciando-se a si próprios, anunciando coisas deles como se fossem verdades absolutas. Graças a Deus a pandemia abaixou um pouco esse facho. Mas nós temos o mesmo problema da galáxia, ou seja, a carta aos gálatas, ela é uma carta dirigida a pessoas que acolhem, que abraçam, depois da instrução, negam em função de outros falsos evangelizadores. Nesse ponto, a carta aos gálatas e a carta aos romanos, elas têm um tom jurídico. O tom jurídico no sentido assim, se faz um pacto, não se pode abrir mão dele em função de outros. e se a gente segue um mestre, não pode seguir o outro. Por quê? Porque não existem dois senhores, não existem dois deuses, não existem duas vias para chegar ao mesmo ponto. Então, nesse contexto, nós observamos como Paulo, de fato, se assusta e Paulo é muito duro, talvez através cartas, talvez não, com certeza, é a carta mais séria, mais dura, mais indignada de Paulo em todas as cartas dele, quando Paulo se percebe traído e a traição dos gálatas em função de falsos pregadores. Nesse contexto, é fundamental o discernimento hoje e saber a quem a gente escuta. Podemos passar para o outro slide, nesse contexto, e aí Paulo diz o outro evangelho é mentira, é engoto, porque não há dois cristos, não há dois cristos. E aí Paulo faz uma confissão, Deus me separou desde o ventre materno, ele faz uma semelhança quase à vocação de Jeremias, quando Jeremias diz, Deus me escolheu desde o ventre materno para poder seguir, digamos assim, para arrancar e destruir e para plantar e construir. Então, nessa carta, Paulo faz um pouco algumas confissões que nós não encontramos mesmo nos atos dos apóstolos ou em outras cartas, mas ele, de fato, faz essa confissão de que ele se sentiu, digamos assim, separado do ventre materno, aquilo que ele confessa na primeira carta aos corintios, no capítulo 15, quando ele fala das aparições de Jesus Cristo e fala também do encontro dele em Damasco, no caminho para Damasco, diz, ele me alcançou como um abortivo. É interessante observar que Paulo, nessa carta, ainda no capítulo 1, no versículo 17, ele diz que quando ele teve a visão do Cristo ressuscitado no caminho para Damasco, ele não voltou a Jerusalém para escutar os apóstolos. Por quê? Porque não podia voltar a Jerusalém. Ele disse, mas eu fui para a Arábia. Por quê? Porque, na verdade, digamos assim, a partir do Atos, capítulo 7, quando está dito lá que ele recebeu as vestes que iam lapidar Estevão foram colocadas aos pés dele, Paulo se sentiu ameaçado. Se ele, de fato, seguisse o caminho de Estevão na dimensão do testemunho do Evangelho, ele teria a mesma repreensão. Então, Paulo sabe que para Jerusalém não pode voltar, também para Tarso, que era a cidade de origem dele, de infância, não pode ir. Então, vai para onde? Perseguido pelos judeus de Damasco, vai para a Arábia. E, segundo um grande especialista em Paulo, o Morfio Cono, que era um dominicano da Ecole Biblique de Jerusalém, ele acredita que Paulo teria evangelizado toda a região do sul da Jordânia atual, Petra, e também nos caminhos, digamos assim, no oeste da Arábia, que é aquela região do encontro de grandes caravanas de comerciantes, de pedras preciosas, e outros produtos que iam da Arábia para o Egito, ou então para Damasco. Um outro detalhe muito importante que Paulo insiste aqui, já tinha insistido na carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, Paulo vai dizer que não busca a honra humana. O Evangelho não dá muita honraria, porque todos aqueles que profetizam de fato o Evangelho, em geral, encontram a humilhação, a difamação, encontram a perseguição, a calúnia. Então, Paulo diz, eu não busco a honra dos homens, porque se eu buscasse a honra dos homens, eu não faria isso. Observem como é importante isso. Observem como trabalhar, às vezes, com os pobres, com os humildes, com a periferia, não dá honra nem dá status. Normalmente, dá críticas, dá perseguição. Então, Paulo, não esconde essa questão. Então, se eu fosse para trabalhar com a honra, e Paulo tinha status para isso, teria status para isso, Paulo diz, eu não busco isso. Podemos passar para o slide. Então, Paulo evangeliza a Arábia, está certo, e aí, quando ele tem aquela visão, digamos assim, Damasco, ele assume a dimensão, digamos assim, do evangelho, só que o que vai acontecer com Paulo? Paulo, agora, depois da sua, entre aspas, a conversão, porque tem um outro detalhe, a conversão de Paulo, propriamente, ela não acontece no caminho de Damasco. No caminho de Damasco, acontece a visão, ele não conhece Jesus, nunca fala de Jesus histórico, do Jesus de Nazaré, Paulo nunca toca nesse assunto, Paulo sempre fala do Cristo, porque ele conheceu o Cristo, se sentiu enviado por Jesus Cristo, vai no concílio de Jerusalém dizer que ele tem a mesma autoridade dos outros, mesmo não tendo convivido com Jesus de Nazaré, mas ele, agora, ele vai se sentir duplamente perseguido. Observemos nós a experiência de Paulo, e no meu modo de ver, é essa visão, esse encontro que ele tem, que não sabemos descrever, ele também não descreve de forma mais detalhada, mas é essa visão do caminho do Damasco, que deixa Paulo tão, digamos assim, tão fortalecido, tão inquebrantável na sua fé em Jesus Cristo, que ele não duvida de seguir até o fim. E então, ele agora se sente duplamente perseguido, como eu estava dizendo antes, perseguido pelos judeus porque o consideram traidor, e perseguido, perseguido ou não recolhido, não recebido pelos cristãos, pelos apóstolos e os outros, porque ele desconfiava, desconfiavam porque ele perseguia, como eu vou me aproximar se aquele que antes perseguia matava, agora quer se associar a mim. Não é uma experiência fácil. Então, por isso que Paulo passa três anos evangelizando, contando a experiência dele, onde havia poucos judeus e não havia ainda cristianismo na região da Arábia, quando ele acreditava que a experiência tinha amadurecido um pouco e o ódio tivesse baixado em Jerusalém, ele passa por Damasco e volta a Jerusalém. Por isso que ele fala três anos mais tarde foi visitar os apóstolos, mas ninguém o recebe. Exatamente porque ele diz, mas como é que ele antes perseguia e agora quer se associar? E nós vemos que no relato dos atos apóstolos, quem vai acolher Paulo em Jerusalém nessa passagem três anos depois vai ser Barnabé. E aí Barnabé os apóstolos dizem não, você não pode dar testemunho aqui em Jerusalém senão você vai ser lapidado também. Então manda de volta ele esfriar a cabeça em Tarso e Paulo volta, imaginemos nós a experiência dele, volta para Tarso sem diploma, tá certo? Sem diploma, sem horarias, sem muito crédito e vai começar a evangelizar em Tarso. Cinco anos mais tarde aproximadamente, quando Tiago, Pedro, João decidem mandar Barnabé para visitar a igreja da Antioquia no norte do Líbano, atual, agora pertence à Turquia, mas era a Antioquia da Síria. Barnabé vai visitar a igreja para ver como está e Barnabé chega lá e diz assim, bom, falta alguém que fale bem para os helenistas, para os judeus de cultura grega, para os gregos mesmo, e ele vai então a Tarso à procura de Paulo e o traz para a Antioquia. Se passa então, três na Arábia mais cinco em Tarso, nós vemos então que praticamente, vejam bem, praticamente, para Paulo ser aceito pela comunidade dos discípulos são ao menos oito anos que decorrem nesse período. Qual a experiência de Paulo oito anos praticamente odiado dos dois lados ou ao menos de um lado odiado e do outro lado não acolhido? Não é fácil. Por isso que a visão de Damasco é fundamental, ele vai contar isso na segunda carta, os coríntios no capítulo 12, quando ele fala desse arrebatamento. Não se sabe se esse arrebatamento é o Damasco ou se tem outras visões que Paulo dizia eu não uso isso como argumento para orgulho, para ódio, etc. mas eu vou usar só para evangelho. Podemos passar? Então, nesse contexto, digamos assim, Paulo tem essa experiência, depois Paulo, então, é homologado praticamente avalizado por Barnabé na igreja da Antioquia e eles são enviados ele em Barnabé depois vai também João Marcos que depois acaba desistindo no meio do caminho mas então eles fazem então essa viagem e Paulo interessante que ele vai dizer repetir diversas vezes mesmo no discurso no final dos atos diante de Agripa, Berenice, etc. em Jerusalém ele vai dizer que essa visão de Damasco do caminho de Damasco foi uma visão pela qual ele deveria anunciar o evangelho aos pagãos se lembramos a diferença dos sinóticos Marcos e Mateus dizem que eles devem anunciar o evangelho aos judeus a casa de Israel Lucas já vai nos dizer que ele deve ir de casa em casa até os confins do mundo nesse aspecto nós observamos que Paulo vai começar a anunciar o evangelho e ele separa imediatamente a espiritualidade do evangelho o perfil do evangelho e a cultura uma questão muito importante é que também nós precisaríamos separar hoje uma questão é o evangelho a espiritualidade do evangelho a pedagogia de Jesus e outra coisa é a cultura por exemplo comida bebida ritos e outras coisas são culturais a própria religião em si é cultural a espiritualidade não a espiritualidade é o lastro que sustenta as religiões e é por isso que nós hoje graças a Deus digamos assim já a partir do Vaticano II começamos a respeitar os outros ritos por quê? porque o que importa é que se os ritos nos aproximem de uma espiritualidade que faça crescer a justiça a paz o amor o perdão e o compromisso nesse ponto então Paulo fala que depois de 14 anos ele foi visitar os apóstolos em Jerusalém tá certo? mas ele percebeu lá que ainda estavam um pouquinho apegados à circuncisão podemos passar isso no slide anterior por favor então isso então Paulo parte na carta aos gálatas desse princípio que está no Deuteronômio 10 17 Deus é pai não só dos judeus observamos que essa também é uma tese muito clássica da abertura e prólogo da carta aos hebreus Deus não faz distinção de pessoas por quê? porque Deus não olha a cara tá certo? acepção olhar a cara ali então gálatas 2.6 gálatas 3.28 colossenses 3.11 romanos 10.12 tá certo? então Deus não faz distinção de pessoas o que distingue as pessoas é o seu comportamento tá certo? então digamos vou repetir aquilo que acabei de dizer as pessoas se diferenciam pelos gostos pelas cores pelos jeitos então se alguém gosta do azul do branco do amarelo são gostos o que importa é que essas cores se unam num compromisso num compromisso social de comunidade de participação os ritos religiosos também são relativos não são absolutos o que é absoluto é a justiça a verdade o amor o que é absoluto de fato é esse Deus que nos ama e é por isso que nós precisamos superar e Paulo nesse caso aqui se queixa é o único texto que nós encontramos digamos que fala da crise de Pedro e Paulo na Antioquia porque Pedro tentou fazer um ensaio de ecumenismo de comer com os pagãos mas chegaram depois alguns lá da parte de Tiago e Pedro escapa escamoteia e sai então é muito importante digamos assim dar-nos conta dessa dimensão muitas vezes as pessoas dentro de determinados padrões religiosos se fecham se fecham se enclausuram e acreditam que dentro de determinados esqueminhas ou de ritos ou de de vestes ou de sei lá de outras coisas acreditam que ali está o centro da fé não o centro da fé está na solidariedade na justiça na caridade e Paulo se queixa de Pedro aqui assim como vai se queixar depois de Pedro um pouco na carta primeira carta aos coríntios no capítulo primeiro quando parece que Pedro vai atrapalhar um pouco o caminho dele lá em corinto um elemento muito interessante digamos assim que acontece com Paulo ele vai contar aqui vai contar na carta aos filipenses no capítulo 13 versículo 8 e tem outros outros personagens na história por exemplo mas Paulo vai dizer o seguinte ele morreu morreu para a lei tá certo morreu para a lei porque para viver o evangelho é preciso libertar-se da lei porque a lei é proibitiva e o evangelho é prospectivo lembramos como Jesus corrige no capítulo no evangelho de de Mateus capítulo 12 versículo 7 ele corrige a lei de Tobias 415 quando Tobias diz pro Tobite o velho diz pro filho Tobias meu filho não faças aos outros o que não queres que façam a ti e Jesus disse não aquilo que você gosta que façam a ti faça primeiro aos outros então em lugar de uma lei negativa é preciso acrescentar uma proposta positiva podemos passar para outro evangelho para outro slide então no capítulo 3 aqui está o centro da reclamação de Paulo Paulo diz o perigo da lei é a superficialidade e as obras da lei versus obras da fé é uma polêmica muito grande em Paulo nessa carta na carta aos romanos e depois claro a carta clássica vai ser aquela de Tiago tá certo onde é que Paulo parte nisso Paulo parte de que Abraão foi chamado por Deus e assim está toda a tradição do livro do Gênesis do capítulo 12 em diante ali 12 a 17 especialmente Abraão foi chamado incircunciso Abraão foi chamado como pagão Abraão foi chamado do estrangeiro de Ur da Caldeia dos Mesopotâmicos então dessa forma pra que que serve a circuncisão para um padrão cultural mas não como um padrão de fé então tanto aqui nessa carta aos gálatas quanto na carta aos romanos Paulo deixa fora Moisés não que Moisés não tinha sido importante mas Paulo tem um pouco trancado na garganta aqui a questão da lei o legalismo a condenação o julgamento claro observamos aqui o os pronunciamentos do Papa Francisco quem sou eu pra julgar agora eu não assino embaixo também Paulo não assina embaixo determinadas coisas tá certo Paulo não homologa tudo que a liberdade não sirva para a libertinagem então a atenção aqui entre Moisés e a lei e Abraão e a fé a graça tema clássico também na conclusão do prólogo do evangelho de João capítulo 1 versículo 17 e 18 podemos passar então nesse capítulo 3 da carta aos gálatas Paulo fala e pergunta quem vos enfeite sou curiosamente quem vai pra Turquia na região da Capadócia hoje vê aquele olhinho pra espantar o mal-olhado lá com os olhinhos azuis com um pontinho preto no meio a pupilinha preta pra espantar o mal-olhado existem até estudos que falam da superstição antiga na Capadócia na região da galáxia e Paulo pergunta quem vos enfeite sou como é que vocês foram iludidos de tal forma que vocês trocaram do evangelho do espírito para o evangelho da cultura dos ritos da mitologia da circuncisão observamos aqui como é importante essa carta aos gálatas até numa releitura do êxodo o povo está no êxodo no deserto e reclama de Moisés e Arão desacredita do Deus de Moisés porque diz era muito melhor lá chicote escravidão mas tinha cebola no Egito então tem muita gente que tem saudades do passado observe como é difícil o processo de libertação de transformação então Paulo diz maldito vai citar na lei do Deuteronômio na lei cita o maldito aquele que cumpre todos os princípios da lei por quê? porque quem cumpre atenção quem cumpre todos os princípios da lei não dá espaço para graça não dá espaço para bênção não dá espaço para criatividade no livro veja que no decálogo no quinto mandamento está dito não matarás não matem em circunstância nenhuma não matar no Levítico no capítulo 20 versículos 8 e seguintes nós temos 12 casos de pena de morte e aí vem então o argumento de Paulo tá certo o digamos assim os judeus diziam maldito todo aquele que não cumpre todos os princípios e Paulo diz maldito aquele que cumpre por quê? porque aquele que cumpre todos os princípios da lei está sob a própria maldição da lei por quê? porque não perdoa não ajuda não acolhe não é solidário não é hospitaleiro a lei mostra o erro a lei mostra o pecado a lei não mostra a graça e aí vem o princípio de Paulo em 3.28 que depois ele vai citar em Colossenses 3.11 e Romanos 10.12 em Cristo em Jesus Cristo caiu essa maldição da lei caiu a lei porque a lei cria diferenças status categorias situações então cai essa lei caem essas diferenças e ele fala assim não existe escravo ou livre ou seja condição social não existe judeu ou grego ou seja uma divisão cultural não existe um homem ou mulher que é questão de gênero essas diferenças quem as criavam de maneira privilegiada os próprios judeus porque os pagãos tinham menos menos encrencas nisso tá certo? menos dificuldades com isso tá ok? podemos passar para o outro então a fé está acima da lei tá certo? a fé está acima da lei isso é muito importante porque a lei mostra o erro a lei é feita para quem erra não para quem cumpre quem cumpre não precisa da lei tá certo? a lei determina o juízo a lei determina a condenação e a graça que proporciona a regeneração a reintegração a compaixão nesse aspecto nós observamos a passagem entre o legalismo e a graça o espírito que faz com que as pessoas possam ir mudando de comportamento percebendo outras coisas olhando para fora vou citar de novo o Papa Francisco o que que faz a lei? a lei faz muros não quero que entre a graça faz pontes é preciso restaurar integrar então o que se observa é de que alguns povos atuam com a graça e outros atuam com a lei uns constroem muros e outros constroem pontes isso na relação familiar na relação comunitária eclesial ou na relação internacional é a mesma questão então é importante entender que a fé une a fé aproxima a fé quebra muros tá certo? porque ela identifica o outro como o seu próximo temos o caso clássico digamos assim da parábola do bom samaritano podemos passar? então um detalhe muito importante Paulo fala aqui de que nós recebemos a filiação em Jesus Cristo porque ele nos resgatou tá certo? ele nos resgatou da separação pelo pecado pelo destelho etc então nós como fala de fato o evangelho de João no capítulo 1 versículo 12 digamos assim aqueles que criem dê-los a possibilidade de se tornarem novamente filhos por quê? porque o descrédito também rompe com a filiação o pecado rompe com a filiação vamos entre aspas fazer uma parábola digamos assim um olhar sobre o chamado filho que se separa do pai na verdade ele não se separa mas ele é mas em tese ele se separa da família e é quando ele volta o pai o reintegra então é através do perdão que há essa reconciliação quem é que nos reconcilia novamente com o pai? o próprio Cristo que como diz o evangelho de Marcos capítulo 10 versículo 45 ele de fato se fez resgate deu a sua vida em resgate por muitos e na primeira carta de Timóteo capítulo 2 versículo 6 ele deu a sua vida em resgate por todos está certo? mesmo que se perdem ganharam na sua vida portanto aqui tem dois detalhes no caso aqui fundamentais o primeiro nesse capítulo 4 é que esse filho veio sob a lei através da mulher está certo? a mulher sob a lei portanto Maria estava sob a lei do judaísmo mas é no espírito próprio que gerou o filho e Maria pelo qual nós podemos chamar o pai de Abba nesse contexto é fundamental percebermos como é importante o espírito para podermos também reconhecer o filho e o pai e reconhecendo o filho e o pai reconhecemos também nossos irmãos que estão conosco então nesse aspecto é fundamental percebermos a necessidade de termos dentro de nós digamos assim essa dimensão do espírito para superar a lei os ritos os dogmas e encontrar a hospitalidade a solidariedade que é aquilo que também o Papa Francisco explora na parábola do bom samaritano e aqui ele volta então a questão digamos assim da da doença da enfermidade não sabemos bem o que seria essa enfermidade mas é um espinho na carne que ele fala na segunda carta os corintios que o deixa no sofrimento o tempo todo pelo que ele conta na própria carta se os gálatas estavam dispostos a dar os olhos deles para Paulo provável que tenha sido alguma enfermidade na vista no rosto que deixou o rosto um pouco deformado para ele então voltando a essa questão a lei é menor e o espírito é maior nós só alcançamos a maioridade espiritual religiosa comunitária quando o nosso espírito for maior vou citar um provérbio popular diz assim que quando os fundadores das ordens e movimentos religiosos fundam o espírito é forte e a lei é fraca depois de certo tempo os seus sucessores perdem um pouco o espírito original então a lei é forte porque o espírito é fraco acho que temos mais um slide podemos passar não sei se esse é o último bom aí temos o paradigma das duas mulheres observamos ali Sara é livre e Agar é escrava então Paulo parte desses dois paradigmas e de fato quem gera na liberdade não deseja escravidão e quem gera na escravidão tem dificuldade de alcançar a liberdade por isso o cristão não pode ser alguém que gere na escravidão ele precisa gerar na liberdade por quê porque é porque é para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou quem é que vai promover a libertação o próprio Cristo há um detalhe interessante nessa carta nós poderíamos dizer que também um paradigma dessa carta aos gálatas seria também a libertação libertação do que? daqueles cacoetes daqueles esquizofrenismos daquelas paranoias que muitas vezes nós trazemos desde a infância existem muitas pessoas que não se libertam psicologicamente mentalmente nem espiritualmente de paradigmas ou de coisas arcaicas e vão empurrando isso uma expressão popular empurrando isso com a barriga dentro das comunidades dentro das famílias dentro da igreja nas instituições onde estão por isso que Paulo na carta aos gálatas assim como ele insiste duramente na libertação da lei dos paradigmas arcaicos das comunidades judaicas que estavam lá ele vai dizer que é preciso também libertar-se da escravidão pessoal para poder alcançar essa digamos assim essa liberdade em Jesus Cristo acho que temos mais um depois nós vamos podemos parar tá certo então acho que é isso aí para depois ter um espaçozinho para o diálogo então a libertação e a liberdade Cristo veio sob a lei tá certo mas é independente da lei se nós lemos bem esse versículo 4 do capítulo 4 da carta aos gálatas podemos entender aquilo que o evangelho de Lucas nos cita no capítulo 4 versículo 18 a 19 né quando Jesus lê na sinagoga de Nazaré o texto de Isaías capítulo 61 versículos 1 e 2 o espírito do senhor me ungiu para fazer o que libertar os presos ungir os doentes evangelizar os pobres a não ser a graça veja bem o espírito do senhor me ungiu aqui vou falar uma questão como se trata de curso de leigos para leigos etc uma coisa pastoralmente às vezes conflitível quando se instituíram ministros da eucaristia na igreja do Brasil muitas vezes os os próprios leigos que iam para a mesa da comunhão não iam onde estava um ministro ou uma ministra preferiam o presbítero como se a comunhão do presbítero fosse diferente notem uma questão um pouco conflitiva na verdade não é o ministro ou ministro ou presbítero mas é o Cristo que está ali então Cristo veio sob a lei mas independente da lei para libertarmos da lei aqui se os senhores e as senhoras quiserem com uma certa curiosidade também com liberdade de aprofundamento é só nós lermos a carta o texto aos hebreus porque não é uma carta é uma homilia chamada carta aos hebreus quando de fato o autor de hebreus fala dessa superação dessa transformação paulatinamente tá certo paulatinamente entre a tradição antiga e a tradição nova então o autor de hebreus diz assim Moisés foi fiel mas ele foi fiel sob a lei o filho foi fiel mas livre porque é filho comparando Moisés a lei as tradições os dogmas etc comparando-se com o autor de hebreus nós podemos ver que geralmente quando há decretos sentenças e outras coisas elas tendem a assegurar as coisas no passado cristalizar porque se se mudar aquilo não se sabe o que botar de novo no entanto Jesus Cristo veio para coisas novas aquilo que ele achou que era interessante no judaísmo ele manteve e eu não vim abolir nem a lei nem os profetas é isso? Diz lá no evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 17 a 20 mas se a vossa justiça não superar dos escribas e fariseus não entrarei no reino dos céus então a libertação da lei dos paradigmas é para que? para que a pessoa encontre espaços maiores para graça para o amor para a doação e observem o que ele diz no versículo 5 capítulo 5 versículo 1 é para a liberdade que Cristo libertou e a liberdade não sirva para a libertinagem por quê? porque a liberdade é responsabilidade a liberdade é compromisso a liberdade é aliança a liberdade é fidelidade e não é o fazer o que se quer tá certo? e aí ele digamos assim no capítulo 6 fala quem semeia na carne colhe da carne quem semeia no espírito colhe no espírito ou seja colhe a vida eterna então há uma maneira clássica de semear plantar e colher quem semeia na lei nos dogmas quer dizer digamos assim nos ritos colhe dos ritos mas quem de fato semeia na graça na caridade na solidariedade na justiça vai muito além disso e colhe também os frutos do espírito só que quem semeia no espírito não colhe agora não colhe honrarias não colhe muitos tronos não colhe muitos elogios muitas vezes colhe até a morte como profetas ou profetisas que nós estamos cheios destes no nosso no nosso meio ok não sei se temos mais um só para concluir mas acho que não acho que esse aqui era o último como eu não posso ver então tá como conclusão a fé vem antes tá certo a aliança vem sem a circuncisão aqui o paradigma de Abraão a circuncisão é cultura não é religião então comer beber puro e impuro observamos aqui que Paulo não inventa isso aqui Paulo se pauta classicamente no no comportamento nas decisões de Jesus nisso é que para mim fica muito difícil saber como Paulo consegue trans como é que dizer absorver os ensinamentos os ditos de Jesus e transformá-los em eclesiologias ensinamentos eclesiológicos catequéticos e pastorais portanto o evangelho não depende da cultura não depende da língua aí temos pentecostes não depende e não se atrela aos ritos mas ele se apela à graça vou então parar por aqui e então deixamos o espaço para o protesto as intervenções as reclamações perdão por causa da nossa perda de tempo no início mas conseguimos presidora lamentável que a gente tenha perdido dez minutos no início porque aí a gente poderia explorar ainda mais a sua presença aqui entre nós mas alcançamos aquilo que era o objetivo a sua apresentação a sua exposição foi muito clara nos comentários muitos se posicionaram aqui dizendo o quão estava sendo enriquecedora o quanto estava somando a sua fala para a leitura deles oferecendo chaves de leitura muito interessantes muito importantes e fundamentais para fazer a leitura da carta e para conhecer o contexto que São Paulo estava vivendo e que a comunidade dos gálatas estava passando que tanto entristecia e deixava Paulo indignado e apaixonado por aquela questão que eles estavam vivendo e aí algumas questões foram levantadas algumas penso que o senhor mesmo já já foi pontuando alguém perguntou se nessa carta de Paulo aqui está surgindo um conflito entre a ideia de fé a questão da fé e as obras né porque comumente se fala que como se Paulo optasse pela fé em contrapartida Tiago optasse pelas obras né eu penso que o senhor já já colocou aqui bem claro que as obras que estão em confronto com a fé são as obras da lei né mas se o senhor puder comentar depois um outro ponto que foi perguntado aqui que foi bem colocado que um problema que Paulo vai enfrentar na comunidade dos gálatas é o grupo conservador que existe que o povo que os cristãos se tornem primeiramente judeus adotem práticas judaicas para depois se tornarem passarem ao cristianismo né então aí a exigência da circuncisão então aí um problema com os missionários conservadores liderados por Tiago irmão do senhor e aí vem a pergunta quem é ele quem é Tiago irmão do senhor ok ótimo obrigado então pelas pelas questões etc até alguém perguntou ali antes depois a questão de Marcos 1045 mas tem a a carta de então é o texto exatamente que surgiu uma discussão nesses dias Jesus deu a vida por muitos ou por todos e aí Marcos diz que por muitos numa questão mais judaica mas a carta de a primeira carta de Timóteo capítulo 2 versículo 6 vai dizer que deu por todos ou seja ele deu o resgate por todos então não importa se se salva ou não se salva se não se salva o problema é da pessoa da responsabilidade então nesse contexto quanto a primeira pergunta a questão da fé e as obras quando Paulo fala de Abraão ele está dizendo que Abraão por causa da fé deixou a sua terra sua parentela e partiu para a terra onde Deus o indicou e Abraão fez o juramento até com o próprio filho então a questão da fé não significa braço cruzado não significa pacifismo não significa segurança automática por fazer digamos assim por acreditar quando Paulo critica as obras da lei ele diz sim a quantificação da salvação o que acontecia com o judeu e o que acontece com vamos lá com muitos nossos irmãos católicos ele diz bom eu fiz minha celebração fiz a minha novena eu fiz o meu o meu ofício eu fui para a missa de domingo eu estou tranquilo alguém bate a porta não posso não tenho tempo não sei o que então o que Paulo faz de fato a fé ela leva a solidariedade o compromisso digamos assim nesse contexto então quem acredita se compromete e quem se quantifica se quantifica pelo rito não pela ação aqui nós eu volto de novo a assistir a ironia de Jesus na parábola do bom samaritano o levita e o sacerdote como o samaritano então por isso que eu insisti que Paulo insiste nessa carta e também na carta aos romanos no exemplo de Abraão Abraão ele foi fiel e na aliança que Deus faz com Abraão no capítulo 17 Deus diz anda nos meus caminhos e ser perfeito o restante é outra coisa não mandou não comer não beber não sei o que então nesse anda nos meus caminhos e ser perfeito então o que é o que é o chamado para o cristão é ele andar nos caminhos do senhor é ele fazer o que a palavra manda e ser perfeito na segunda questão digamos assim a questão dos gálatas então ela é propiciada pelos falsos líderes pelos líderes que manipulam ideologicamente a comunidade então por isso que Paulo pergunta no capítulo 3 quem vos enfeitiçou como vocês parece que até muitos gálatas não tinham culpa mas tinham sido iludidos enganados então digamos assim então nesse contexto hoje também nós vemos que muitas pessoas aparentemente até instruídas se deixam levar por ideólogos por pessoas por hipnotizadores vou usar uma expressão por pessoas que os hipnotizam e se deixam levar por outras correntes de pensamento que às vezes se opõem ao evangelho então nesse contexto Paulo se queixa da mesma forma e evidente estão claros ali porque Paulo fala no capítulo 3 cuidado com os falsos circuncisos ou seja eles são uma circuncisão falsa porque a circuncisão verdadeira é aquela que se compromete com a verdade com o bem com a justiça e não com a cultura nós vemos essa fragmentação da cultura na terceira questão que foi colocada ali a questão do Tiago o irmão do Senhor que seria que é o autor da carta de Tiago então os autores são como os exegetas dizendo que esse não seria Tiago o apóstolo porque foi decapitado logo por Herodes a gripe bem cedo então esse Tiago o irmão do Senhor seria um parente de Jesus que na tradição judaica praticamente ele por ser parente de Jesus ele teria um pouco que em capitaneado a igreja de Jerusalém porque diante das perseguições dos judeus ao cristianismo no começo bem no começo digamos assim mesmo antes da conversão de Paulo então grande parte dos apóstolos fugiu de Jerusalém e se centralizaram em duas comunidades grandes uma a Antioquia na Síria e a outra vai para o Egito digamos assim se estabelecem lá e depois outros vão para outro lugar Galiléia Samaria mas em princípio digamos a comunidade se dispersa então esse Tiago irmão do Senhor seria de fato um parente com o mesmo nome de Tiago Apóstolo mas é aquele que vai ser um pouco o anfitrião e talvez pela sua projeção em Jerusalém ele consegue então manter coordenar a igreja de Jerusalém de modo que até Pedro ficava constrangido com a presença dele né tamanha era a projeção ele tinha porque quando nós temos em Atos capítulo 10 que Pedro vai a casa de Cornélio que é pagão depois então e Pedro batiza a casa de Cornélio e ele chega em Jerusalém e diz fui conduzido pelo Espírito e depois que eles são batizados eles começam a profetizar até as filhas de Cornélio eles chegam em Jerusalém e tem que explicar delicadamente para Tiago para ele aceitar o gesto dele fora digamos assim do judaísmo para uma uma casa de um pagão sim uma outra pergunta que foi colocada foi a respeito do capítulo 4 versículo 9 10 onde São Paulo fala critica o fato dos judaizantes ou de alguns entre os gálatas estarem observando cuidadosamente os dias os meses e as estações do ano tem que questionar o acho que esse questionamento é muito interessante porque nós vemos por exemplo no tipicamente no profeta Amós e também no profeta Miqueias oito séculos antes de Cristo a observância das festas e o que seria observar luas novas festas começo de anos etc se não há espiritualidade então a pergunta é muito procedente porque dentro da carta aos gálatas digamos assim havia observantes das festividades das luas novas do sábado etc mas não se observa compaixão não se observa solidariedade não se observa por exemplo nós temos lá no livro do Deuteronômio o cuidado com o órfão a viúva estrangeiro e o que nós observamos na pedagogia própria de Jesus na crítica de Jesus no sermão da montanha a crítica muito dura depois no capítulo 23 e 22 e 23 também do evangelho de Mateus crítica dura aos fariseus e escribas porque observam todos os ritos mas eles em feita inclusive aos túmulos dos profetas que eles mesmos mataram uma outra questão que foi colocada que eu achei interessante que surgiu daquilo que o senhor havia falado sobre assim como foi um comentário e não uma pergunta mas assim como naquele momento Paulo se depara um grupo conservador um grupo mais liberal um grupo mais equilibrado aí comentaram hoje encontramos um grupo conservador do mesmo modo um grupo muito liberal e um grupo equilibrado se eu tenho algo a comentar se há mais grupos né então o digamos vamos pegar os dois nas laterais excessivamente liberal excessivamente fechado qual seria o ensinamento de Paulo no capítulo 14 da carta aos romanos ele diz vamos tratar aqueles que são fracos com carinho com delicadeza ou seja quem é muito liberal é fraco quem é muito conservador também é fraco só que quem está no meio e tem sabedoria vai ter que fazer o que aproximar evangelizar então vamos se a gente for olhar assim um pouquinho às vezes na prática existem pessoas que até estão no meio mas mandam os doidos do lado para o inferno e a pedagogia não é essa é trazer os para dentro então Paulo diz com os gregos eu me fiz grego com os judeus eu me fiz judeus para ganhar os que estavam sob a lei trazê-los para cima e os que estavam muito ali em cima abaixar um pouco tá certo então nesse aspecto a chamada o capítulo 2 da carta aos filipenses é muito interessante porque Paulo fala Jesus estava ali em cima se abaixou sumiu a condição de servo para resgatar e o pai levanta nesse aspecto e o capítulo 7 do evangelho de Lucas quando fala da ida de Jesus à casa de Simão um fariseu e entra a mulher pecadora então Jesus acolhe a pecadora ergue digamos assim ela está fora de um lado mas o fariseu que está fora do outro tem que baixar para se encontrar no meio então nesse então nesse contexto a pergunta tem muita procedência porque na carta nos gálatas mas também vamos ver depois em Corinto em Filipense existem os extremos e o comportamento de quem se considera mais ou menos sábio etc é de fato tentar aproximar os extremos e não jogá-los fora porque muitas vezes acontece isso as pessoas se preocupam mais em eliminar os o diferente e não de aproximar nesse sentido é importante significativo uma das exortações que ele faz lá no final da carta no capítulo 5 que ele fala amarás o próximo como a ti mesmo mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente cuidado que não aconteça que vos elimineis uns aos outros então se os grupos se lançam como um ringue em campo de luta mas veja bem padre Pedro acho que é importante essa pergunta essa questão por que? porque muitas vezes agora agora me escapa a citação correta mas Paulo vai dizer o seguinte muitas vezes o pecado o vosso acho que na carta dos romanos mas me escapa agora a citação Paulo diz por causa de vós que vos dizeis praticantes da lei os pagãos blasfemam o Deus de vocês então muitas vezes observa-se nas próprias comunidades essa ruptura e existe um grupo um pouquinho mais fechado outro um pouquinho mais aberto e em lugar de construirem uma comunidade unida o que acontece se digladiu então eles digamos assim então Paulo trabalha essa dimensão do entendimento da superação da construção digamos assim das comunidades a partir do entendimento e não a partir digamos assim da ruptura sim essa e é tão bonita a preocupação de Paulo com a unidade e em relação ao entendimento né que lá no capítulo 2 depois da discussão com as colunas da igreja eles se dão as mãos né sim há diferenças mas é o abraço da paz né da comunhão tanto é que Paulo por exemplo em atos capítulo 16 quando ele começa a segunda viagem ele quebra com Barnabé por causa de João Marcos que tinha desistido da primeira viagem no entanto na carta aos colossenses ele pede para Marcos trazer os papiros etc e ele se dá as mãos então Paulo na verdade ele era um pouco de faca na bota mas por outro lado ele sabia reconhecer mesmo com mesmo com Apolo em Corinto já era um conflito Apolo já era um conflito muito grande depois ele chama Apolo para Éfeso e ele vai dizer para os coríntios que eles façam como ele e Apolo fizeram ou seja nesse ponto então Paulo é muito rigorista muito radical de um lado mas do outro lado a compaixão a ternura a graça digamos assim são muito expressivas não só digamos assim nas cartas mas também no comportamento dele muito intenso em tudo sim muito intenso Frei a gente gostaria de permanecer conversando mais neste ano que a gente está celebrando o jubileu do mês da Bíblia 50 anos que a igreja abraçou essa proposta a partir de uma iniciativa da arquidiocese de Belo Horizonte e que tantos frutos tem dado a igreja nós agradecemos ao senhor e esperamos que possamos nos encontrar em outros momentos para outras lives eu creio que toda a nossa arquidiocese se alegra e tem pessoas aqui não somente da arquidiocese mas de outras dioceses mineiras também que estão nos acompanhando mas todos se alegram né e se sentem assim alcançados e privilegiados por ouvir o senhor e por ser alcançado por sua sabedoria sua dedicação e seu zelo seu amor a palavra de Deus então tanto tanto fruto tanta produção só pode vir do amor né tá certo muito obrigado padre Pedro também quero agradecer com muito carinho a presença de Dom João e e de todos assim com muito carinho os que estão espalhados por ali né mas também o seu trabalho padre Pedro eu gostaria de fato de de um pouco incentivo ou seja fazer eco a daí verbo do Vaticano II que fala de fato e o Papa Francisco incentivando um pouco a centralidade da palavra mas o estudo da palavra porque na carta aos romanos no capítulo 10 Paulo diz como vão ensinar se não forem instruídos e como vão instruir se não há quem de fato está lá e como vão profetizar então há uma necessidade por quê? porque a Bíblia na verdade ela depende de tudo aquilo um pouco que conversamos da cultura da religiosidade do tempo da espiritualidade e e isso é muito muito importante para nós hoje irmos a fonte lá quanto possível para depois trazermos para cá o sentido que tinha naquela época mas atualizado nesse ponto então eu agradeço muito o padre Pedro esse convite fiquei muito feliz porque como disse no início eu tenho saudade daquele lugar Montes Claros daquela terra bonita e quem sabe de fato ou por lives ou por presença quem sabe nos encontremos em outras em outras jornadas então muito obrigado e votos de fato de que essa semana bíblica ali continue mesmo nesse jubileu não só nesse jubileu mas sempre e os círculos bíblicos eu acho que uma pastoral que acredito muito semana passada eu falei com os círculos bíblicos da Baixada Fluminense e Duque de Caxias muito interessante então vamos dar dar espaço aquilo que é importante para nós nossa liturgia na catequese nas pastorais todas a Bíblia é fundamental para a gente alicerçar ou colocar a espiritualidade nas nossas reflexões então muito obrigado então antes de passar a palavra a Dom Ivão eu quero já fazer a colocação a apresentação da próxima live que nós teremos no dia 9 deste mês com a presença da irmã Aila Pinheiro que vai estar ministrando e aprofundando conosco ainda mais algumas chaves teológicas alguns aspectos dessa carta que também o Freis e Doro apresentou para nós então eu convido o Dom João para que ele possa fazer o fechamento então estamos muito felizes Freis e Doro com a sua colaboração de fato é muito agradável ouvi-lo e sentimos-nos todos com certeza estimulados a conhecer mais Paulo seus escritos sabendo que a palavra de Deus deve ter esse lugar bem prioritário na nossa ação evangelizadora eu tenho dito que todos os agentes de pastoral incluído nós bispos os ministros ordenados os padres os diálogos todos os agentes de pastoral ganhamos ganhamos muitíssimo quando dedicamos a conhecer a palavra de Deus a nos aprofundarmos mais na palavra isso qualifica a nossa ação evangelizadora então ninguém deve colocar dificuldades quando se trata de dedicar um tempo a aprofundar a palavra de Deus agradeço muitíssimo sua disposição Joraí de Porto Alegre nós aqui no Norte de Minas graças a Deus esse tempo nos possibilitou também descobrir esses recursos e utilizá-los na evangelização agradeço ao padre Pedro o zelo e o cuidado com essa formação e a cada um que participou conosco nesta noite e os muitos que vão poder assistir novamente pois por esse sistema permanecerá gravado no Youtube e as pessoas poderão encontrar essa palestra dessa noite também agradeço ao Diego e ao grupo da nossa assessoria de comunicação que deu apoio ao trabalho dessa noite e tem dado apoio para essas lives que temos realizado assim se padre Pedro me permite e Freire e Doro podemos pedir a benção de Deus para todos já estamos a uma hora e quarenta sintonizados que Deus abençoe a todos o Senhor esteja convosco por intercessão de Maria mãe da igreja a dureira de nossa arquidiocese de São Paulo apóstolo que nos brindou a história com esta belíssima carta aos gálatas venha sobre todos vós vossas famílias e comunidades a benção de Deus todo poderoso pai filho e espírito santo amém abençoada a noite para todos certamente o Freire e Doro vai tomar aquele chimarrão ainda nós aqui não conseguimos tomar um chimarrão aqui está bastante calor um grande abraço tá bom muito obrigado um abraço muito obrigado Freire obrigado uma boa noite boa noite boa noite eu vi que tem gente até de Macaé lá os meus antigos alunos lá de Macaé do Rio tem gente de Roma aqui Freire o padre André Henrique que está padre da nossa arquidiocese que está estudando lá em Roma fez uma questão já agora no final seminaristas vocacionados estão participando também conosco então uma boa noite obrigado obrigado um abraço obrigado